E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após visitar Jair Bolsonaro, deu uma entrevista aí falando sobre a reforma da Previdência. Vamos ver aí! Eu vim fazer uma visita ao presidente, eu não falava com o presidente. Desde a sua internação, o presidente está se recuperando, e falamos um pouco, vim deixar meu abraço de solidariedade e desejar pronta recuperação. Ele me disse que a partir de segunda já vai retornar às suas atividades no Palácio, despachar. E é isso, eu vim fazer uma visita, conversamos um pouco em relação às situações que o país está vivendo, a questão da própria reforma, que estamos todos nós, o Senado, especialmente a Câmara, aguardando o texto principal, o texto verdadeiro que vai ser discutido na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. Mas foi uma conversa de solidariedade e de dizer que o Senado da República estará à disposição do Brasil e à disposição do governo para debater os temas importantes do nosso país. Já falou isso em relação ao reforma nem da idade mínima? Não, não, não. Não falamos disso, falamos sobre a idade mínima. Ele disse que o Parlamento tem autoridade de debater. Eu disse para ele que nós estamos preparados para debater. O Senado está preparado para debater e tirar o convencimento dos parlamentares. Eu acho que essa é a obrigação do Parlamento, do Senado discutir, debater e apresentar, ouvindo a sociedade democraticamente, uma proposta para o Brasil. E a cidade mínima apresentada, presidente, ela passa no Congresso, na sua apreciação? Eu acho que vai debater, não é? Eu acho que está aí, está apresentada agora, enfim, se saiu uma decisão do governo, o governo tomou a sua decisão. Agora, o Congresso, soberanamente, ouvindo a sociedade, vai tomar a sua decisão. Já tem algumas propostas pelo Senado, presidente? De o texto já chegar no Senado, uma previsão de aprovação ali, ainda no primeiro semestre deste ano? Não, eu tenho no Senado conversado com os líderes partidários em relação, e falei isso para vocês desde o começo, que o Senado pode dar uma contribuição muito grande, se ele puder estar discutindo, conversando, os líderes partidários, numa interlocução dentro da própria CCJ, com uma subcomissão especial de acompanhamento da reforma da Previdência, isso está sendo construído, para a gente discutir, para e passo, o que acontece na Câmara dos Deputados. Então, eu estou convencido que se a gente fizer isso, a gente vai estar dando, como Senado da República, uma contribuição para o Brasil e para a proposta. E que outros assuntos, os senhores conversaram, você falou que falaram sobre assuntos atuais, falaram sobre essa crise? Não, falamos de vários, essa crise é do governo, é essa crise e o governo tem que dar uma solução. Eu vim trazer a mensagem do Senado em relação à esperança, o Senado nem deve interferir, isso é... Mas vai a palavra da importância, ele devia continuar. Mas aí é a opinião do deputado Rodrigo Maia, eu não posso me manifestar sobre a opinião do presidente da Câmara. O senhor teme que traque o andamento da reforma? Acho que não, acho que não, acho que os parlamentares... Eu volto a repetir para vocês, eu estou falando pelo Senado. Eu tenho conversado com muitos senadores desse processo e os senadores têm o sentimento de aguardar a reforma para debater com a sociedade, para votar a reforma. O Senado vai debater e vai votar, no tempo certo, na hora certa. Não, ele não perguntou sobre isso. Nós falamos, ele falou que foi uma decisão do governo, ele falou que tinha uma discussão em relação a manter a idade de homem e mulher, que foi uma decisão dele fazer essa diferenciação. E o parlamento vai definir, vai decidir e vai deliberar sobre isso. Liberança do governo? Não falamos sobre isso, conversamos da participação dos senadores e do entusiasmo dos senadores em ajudar o governo. Eu falei para ele que eu achava que tinha que ter um líder do governo, porque a partir de segunda-feira agora o parlamento está funcionando, as comissões estão instaladas e precisava que tivesse um líder do governo. Mas como líder do governo? Não, ele está avaliando vários nomes. Quais são? Não, ele falou para mim que está avaliando vários nomes. Eu não perguntei. Não, não. Deve definir semana que vem. O senador está no Viseira, não é? Não perguntei para ele. O senador Fernando Viseira, o nome dele está sendo cogitado há algum período, assim como o senador Izalci, o próprio senador Roberto Rocha, líder do PSDB também. Dentro do plenário do Senado houve já uma discussão em torno disso. Nem sei se o senador Roberto Rocha quer isso. Ele é líder do PSDB. Mas eu já ouvi alguns senadores falar da experiência dele. Eu acho que isso é uma decisão do governo. O governo tem que decidir isso aí. Presidente, preocupa as dificuldades do governo em voltar a base aliada no Congresso? O Congresso está começando agora. Os parlamentares estão aí, tomaram posse, elegeram seus presidentes. E a partir dessa semana que vem, naturalmente, a articulação na Câmara, que já tem um líder do governo, com a possibilidade de termos na semana que vem o líder do Senado, com certeza vai dar celeridade nessas discussões para aprovação das votações importantes. Não, isso está na corrigidoria. Eu já repeti isso por mais de uma dezena de vezes. O corregedor, que é o senador Roberto Rocha, está tendo total liberdade de investigar, de apurar e logo mais a gente vai ter as informações da corrigidoria. Então é isso pessoal, para esclarecer de vez aí como que o Senado vai se comportar com relação à reforma da Previdência. E você, o que achou desta entrevista aí? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia Política e Muito Mais é aqui. Inscreve aí, pois aqui a notícia é dada na hora. Inscreve aí, pois aqui a notícia é dada na hora. E aí 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 Obrigado.